Bom, agora nós vamos fazer algumas perguntas relacionadas à aula anterior. Essa pergunta caiu no Enem de 2014. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros nem naturais nem necessários. Mas nascidos da vã opinião, os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários. Mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parece geradores de dano. Esse trecho vem de uma obra que é sobre Epicuro de Samos, que é o fundador do Epicurismo. A pergunta é... No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade B. Valorizar os deveres e as obrigações sociais C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade Ou E. Defender a indiferença e a impossibilidade de atingir o saber Vou dar um tempo agora pra vocês pensarem qual das questões é E eu já vou responder A resposta seria a letra A Que é alcançar o prazer moderado e a felicidade Já que os epicuristas acreditavam que os desejos e a satisfação própria Tem a partir de uma certa moderação E a verdadeira felicidade, a daimônia que a gente falou anteriormente Ela é derivada a partir disso, da moderação A outra pergunta que a gente pode fazer agora Essa questão é retirada da UFSJ de 2012 Sobre a ética na antiguidade, é correto afirmar que Letra A Bom, eu vou deixar vocês pensarem um pouco Vocês podem pausar o vídeo e eu já vou comentar essas alternativas Bom, eu espero que vocês já tenham pausado O correto seria a letra A O ideal ético perseguido pelo estoicismo Era um estado de plena serenidade Para lidar com sobressaltos da existência Isso a gente pode ver muito permanente Nas obras dos filósofos estoicos Inclusive de Marco Aurélio Que é justamente a ideia do estoicismo de você compreender o universo Pra você saber o que cabe a ti E o que cabe ao outro E o que tá fora do seu controle Pra você estar em conformidade com tudo que tá na existência E essa é a forma de lidar pra realmente atingir a felicidade É um ideal ético isso também A letra B não pode ser Porque os sofistas não afirmavam nenhuma forma de normatização Eles não acreditavam em uma verdade universal Universalmente válida Muitos nem acreditavam na verdade Platão não necessariamente defendia uma ideia de purificação da alma Pra se alcançar a ideia de bem Isso pode até ser uma reinterpretação futura Mas nos textos platônicos a gente não consegue conceber essa ideia E Sócrates Aqui diz que Sócrates pode ter repercutido uma ideia intimista Voltada para o bem individual Que ao ser exercida se esparciria por todos os homens Sócrates não afirmou nenhuma doutrina E inclusive a gente não pode A gente não pode nem atribuir diretamente a Sócrates Nada, então fica muito mais difícil E como a A é a única que é realmente muito clara Sobre o que ela exercita A letra A é a correta A letra A é a correta